Vamos observar aqui os números da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual do um T23 para um T24, a receita reduziu 11,7% de 457.348 para 403.686, redução de 53.661. Resultado bruto recuou 9,9%, resultado operacional menos 18,7% e o lucro do período subiu 1,2% de 16.682 para 16.879. A margem bruta subiu 1,64 pontos percentuais de 79,67% para 81,31%. Margem operacional menos 1,56pp e a margem bruta subiu 0,53pp de 3,65% para 4,18%. Queda de receita, apesar do lucro aqui, um leve aumento no lucro, a queda de receita é um ponto bem negativo, hein? Do 4T23 para um T24 na base trimestral sequencial, a receita reduziu 2,6% de 414.420 para 403.686, redução de 10.734. Resultado bruto subiu 3,2%, saldo de um prejuízo operacional no 4T23 para um lucro operacional no T24 e fechou aqui 4T23 com prejuízo de 122.213 para um lucro de 16.879, variação de 139.000. Margem bruta subiu 4,58pp, margem operacional saldo negativo aqui para 18,31%, variação de 24,98pp e a margem líquida saiu de menos 29,49% para 4,18%, variação de 33,67 pontos percentuais. Então aqui também de negativo a queda de receita, né? Apesar de ter fechado aqui no lucro, houve queda de receita, o que não favorece muito aí as ações. Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida de um T23 para um T24, a receita caiu 11,7% e os custos reduziram 18,8%. Com isso fechou aqui um resultado lucro bruto 9,9% menor de 364.383 para 328.238, redução de 36.144. As despesas receitas operacionais reduziram 7% e o resultado lucro operacional caiu 18,7% de 90.871 para 73.917, redução de 16.953. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras reduziram 34,5% de menos 66.871 para menos 43.800. Redução de 23.000. Com isso tudo aí, fechou resultado antes dos tributos sobre o lucro 25,5% maior de 24.000 para 30.117. Um ganho de 6.117, graças às menores despesas financeiras aqui. Apesar de um resultado operacional menor, o que é delegativo, né? Também aqui com a queda da receita aí. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui com lucro de 19.000 para 18.431, redução de 3,5%. E atribuído aos sócios de 16.682 para 16.879. Ganhei de 1,2%, porém aí novamente aqui, né? Quero de receita não favorece muito, hein? Os custos aí reduziram, porém fechou um lucro bruto menor aqui também e operacional também menor. Acabou ganhando aí com menores despesas financeiras, mas a parte operacional aqui e a receita tem que melhorar, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Lucro por ação, 1T24, 6 centavos. Receita, últimos 12 meses, 1B696.000. Com prejuízo, últimos 12 meses, de menos 82.238. Margem aqui negativa, menos 4,8%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 29 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 1 real e 47 centavos. PL negativa, últimos 12 meses, menos 5,08 em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui, 0,25. PSR está bom em relação às receitas aí da empresa, porém tem que ter um lucro também, né? PVP, 0,32. A ação está descontada, hein? Está com 67,6% de desconto. Estamos pagando 1,47 por uma ação que vale 4,54 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, para aproveitar o desconto aí, os resultados precisam ser bons, né? Tem que ter lucro aí também. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 6,4% negativo aqui em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24. Variação positiva, 18,304. Capital social realizado, número de ações, não há alteração aqui. 4T23 para 1T24. Valor de mercado, 417,500. Como dividendos, 0% aqui, últimos 12 meses. A alavancagem está um pouco elevada aqui. Observando uma dívida líquida de 1,174 mil com resultado operacional. Últimos 12 meses de R$100,539 está em 11,7 vezes aqui, um pouco elevado na minha opinião. Pelo patrimônio líquido, ele está em 91,2%, considerando dívida líquida de 1,174 mil com patrimônio líquido de 1,288 mil. Então, também está um pouco elevado aqui na minha opinião. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Depois, elas começaram em 2024 valendo R$3,23 com base na cotação 1,47. Uma queda de R$1,76 ou menos 54,5%. Um ano antes valiam R$4,85. Uma queda de R$3,38 ou menos 69,7%. E elas perderam R$2,12 aqui em 2023. Começaram o ano valendo R$5,52 e fecharam em R$3,40. Uma queda de 38,4%. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, aqui dia 2 de janeiro, R$3,23. E o ano não está sendo muito bom aí para a Qualicorp não, né? Observando um pouco mais além aqui. Então, as coisas não andam muito boas, né? 2021 aqui, lá nos R$35,00. Antes da pandemia ali, hein? R$43,00, R$44,00. R$45,00 praticamente, né? Então, sempre olhe aí nos indicadores, né? Nos números para ver se as ações estão com valor interessante, hein? Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 4,9% de R$457,348,00 para R$434,969,00. E o lucro reduziu 17,7% de R$16,682,00 para R$13,728,00. Aqui no 3T23, a receita subiu 1,9% para R$443,168,00. E o lucro caiu 31,8% para R$9,368,00. Aqui no 4T23, prejuízo de menos R$122,213,00. E a receita caiu 6,5% para R$414,420,00. Aqui já observamos no T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.